Banjo de Ouro É alegria imensa Pela recompensa De te acompanhar Pelas estradas De frevo e poeira Fonte derradeira Da gente cantar Ao som dos bens de viz Que casa forte tem O canto mais feliz De um pouco bem Falando de união Cantando pra valer Não muda de razão Que só nos dá prazer Se foi vitória reja Que te fez sorrir Teu brilho tem feitiço Que nos faz sentir Que a vida tem jeito Que o tempo é criança Saltando lembrança Bastando de ouvir BANJO DE OURO BANJO DE OURO De te acompanhar Pelas estradas De frevo e poeira Fonte derradeira Da gente cantar Da gente cantar Ao som dos bens de viz Que casa forte tem Um canto mais feliz De um novo bloco bem Falando de união Cantando pra valer Num mundo de razão Que só nos dá prazer Se foi vitória reja Que te fez sorrir Teu brilho tem feitiço Que nos faz sentir Que a vida tem jeito Que o tempo é criança Saltando lembrança Bastando de ouvir Tchau 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 Tchau